Depois de várias notícias sobre o assunto, realmente aconteceu. Já tem alguns meses que os fãs estão compreensivos sobre a possível aquisição da Fox para a Walt Disney Company. A Fox estava querendo vender vários dos ativos, bens e direitos da empresa, continuando apenas com suas partes de esportes e notícias. Dessa forma, ao adquirir a empresa, a Disney agora possui acesso a todos os personagens, séries e filmes produzidos pela Fox, dentre eles os X-Men, equipes variadas, além do Quarteto Fantástico e a Fox continuará com os canais Fox Sports, Fox News e Fox Busneys. A notícia foi dada hoje no próprio site oficial da Walt Disney Company e o valor da compra foi nada mais nada menos do que 52 bilhões de dólares. Com isso, a Disney pretende expandir as suas opções de entretenimento de distribuição global e vale ressaltar que o acordo inclui propriedades como o Avatar, os Simpsons e o canal FX, a National Geographic e as ações do serviço streaming Hulu também. E aí, o que vocês esperam? Vocês acham que os X-Men ou o Quarteto Fantástico vão aparecer já em Viadores 4? Não esquece de deixar aí nos comentários, curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e até mais! Tchau, tchau!